Eu vou conversar a partir de agora com o líder político aqui da cidade de Marisópolis, ex-prefeito Zé de Pedrinho, que acaba de coordenar, Zé de Pedrinho, uma reunião importante com as lideranças da base oposicionista aqui da cidade. E aí um pré-lançamento de uma candidatura de junho do Peixe. Eu gostaria de falar nesse momento com o senhor a respeito dessa decisão da oposição de começar a partir de agora o lançamento oficial de uma candidatura rumo a 2022. É um momento importante, Pereira, para Marisópolis. É um momento importante da minha história política, como disse, na história política de Marisópolis, onde vivenciamos aqui líderes de todos os cantos da cidade, da zona rural, nos prestigiando. Prestigiando o lançamento da pré-candidatura do advogado, do professor, do assistente social, do filho de pescador, Júnior do Peixe. Então, para mim é motivo de muito orgulho e satisfação, na tarde e noite de hoje, poder vivenciar momentos importantes da minha terra. Júnior do Peixe passou a ser uma pessoa muito importante aqui em Marisópolis há alguns anos. e hoje já o Poder Legislativo já otorgou o título de cidadão. Então, Júnior hoje é cidadão marisopolense. É filho hoje de Marisópolis. É filho de Galeiro do Peixe, de Dona Fátima. É um homem de bem. É uma pessoa que Marisópolis precisa para seguir em frente a um trabalho, como posso dizer aqui, simples. Um trabalho ordeiro, um trabalho que cuida dos mais humildes, que sempre foi o trabalho do Zé Pedrinho. E eu venho observando em Júnior esse perfil, que é a cuidado das pessoas pequenas, ou seja, do pescador e do agricultor. E Marisópolis, Perira, 80% é agricultor e pescador. Aqui, quem não é agricultor é pescador. Então, estamos no meio correto para disputar uma eleição. Sei que você tem mais perguntas a me fazer, mas nesse momento eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa história, ao lado de pré-candidatos a vereadores, depois fizemos uma reunião muito bacana, ao lado do vice-prefeito Delzinho, que também é um entusiasta nesse projeto e vai para a reeleição também, como pré-candidato a vice-prefeito novamente. E, para mim, é só gratidão a Deus. Zé Pedrinho, muitas pessoas comentavam aqui em Marisópolis que o senhor não ia ceder esse espaço para a discussão maior da cabeça de chapa aqui no município de Marisópolis. Isso aconteceu, né? Isso demonstra também uma grandeza da sua parte, como liderança maior, de realmente entender um momento e, de fato, buscar a unidade da oposição, quando muitas pessoas acham que essa unidade não existe. Veja bem, Pereira, eu sou muito grato à população de Marisópolis por tudo. Para mim, a minha vida política é só gratidão. Sempre, todas as eleições que disputei aqui, graças a Deus e ao nosso povo, ganhei todas. Então, sou muito grato ao nosso povo. E acho que o momento é de dar oportunidade a outras pessoas. Preciso dizer isso. E sinto isso em junho. Sinto isso em Delzinho. Por isso que cedi. Não é questão de ceder. Eu nunca impus condições de ser candidato a prefeito novamente. Tivemos uma reunião muito bacana em Rompessua, Zé de Pedrinho, vice-prefeito Delzinho, Júnior do Peixe e o jornalista Eroncid. Uma reunião, por sinal, um almoço, uma reunião muito proveitosa, onde lá eu expus minhas ideias. E Eroncid me perguntava se eu seria candidato porque as pesquisas mostrava eu disputando pau a pau com o prefeito ou em bairros ganhando do prefeito. Aí eu dizia, eu agradeço, só tenho que agradecer o povo de Marisó, Zé de Pedrinho, e seus números que você diz. Mas eu nunca mandei fazer uma pesquisa. Estou feliz em você dizer que eu estou dessa forma nas pesquisas, mas eu aqui não sou imposição. Estou aqui para conversar e dialogar com todo o grupo. Enxergarmos aqui é um entendimento. Se for você o candidato, terá o apoio do grupo todo. Se for Júnior o candidato, vai ter o apoio do grupo todo. Se for Delzinho o candidato, terá o apoio do grupo todo e terá o apoio do grupo dos gaviões. Foi o que fizemos. Dialogamos e saímos de lá animados. Uma reunião depois do Dia das Crianças, um grupo que apoiou o Heroncídio aqui lançou o Heroncídio como pré-candidato. É um direito deles, entendo, reconheço. Heron é um jornalista respeitado na Paraíba, é filho de Marisópolis, filho de Dona Mariseta. Mas nós não cortamos também o nosso diálogo com o Heroncídio. O diálogo está aberto, a mão está estendida. E podemos conversar e chegar um denominador comum lá na frente. Heron nos pediu um tempo. O tempo está dado. Mas não podíamos também deixar de lançar o nosso pré-candidato, porque precisamos avançar. E entendemos que o momento do pré-lançamento era esse, para levar Júnior a ser mais conhecido na cidade. Como fiz com o prefeito que está aí, ele não era conhecido aqui. Lancei ele bem antes das eleições para que ele ficasse conhecido. Aí você viu o resultado. Então, Júnior está lançado como pré-candidato do nosso grupo. E é coisa séria. Não é brincadeira. Não é questão que Zé de Pedrinho abriu mão. É questão que Zé de Pedrinho é acostumado a fazer política com compromisso. Então, Júnior e Deuzinho serão nossos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, consequentemente. Zé de Pedrinho assumirá a coordenação dessa campanha da oposição aqui na cidade de Marisópolis? É o que ficou acordado em nosso grupo. Eu até me sinto honrado com essa missão, que é uma missão muito grande, coordenar um grupo político. Em Júnior e Deuzinho, nossos vereadores ali acabaram de me otorgar essa função. E eu aceitei, porque gosto de desafios. É mais um desafio na minha vida. E tenho certeza, Pereira, que esse desafio será um desafio proveitoso, será um desafio que trará mais frutos para Marisópolis. E é um desafio que, se Deus quiser, seremos mais uma vez vitoriosos. As pré-candidaturas a vereador, já são dez, já pode sair uma coligação, duas, três. Como é que vai ser esse ponto inicial? Veja bem, num ponto inicial, nós temos aí dez pré-candidatos, mas também sugestões de nós fazermos duas coligações, porque há mais nomes se apresentando até a minha, até o pré-candidato Júnior, até a Deuzinho, se apresentando todos os dias, querendo, tendo a intenção de disputar a vaga. E, consequentemente, esse suposto apoio no futuro também, compromisso com o Eroncides, se ele viesse formar conosco, ele trará mais candidatos. Por isso que é importante a gente também pensar em duas coligações, que poderiam ser até vinte candidatos. Mas, no momento, estamos trabalhando dez, estamos trabalhando dez aqui, você vê que hoje já tinha doze pré-candidatos aí com a gente, estamos trabalhando dez, sete homens e três mulheres, não descartando a possibilidade de haver duas coligações nessa questão da aliança com o jornalista Eroncides. Recentemente, seu primo, Zé de Zé Vieira, decidiu apoiar o prefeito Lucas Braga. Como é que o senhor analisou essa ida de Zé Vieira para Lucas Braga e se nessa ida o senhor representa e considera realmente o número um da oposição de Marisópolis? Eu acho que o ex-prefeito Zé Vieira deu um tiro no pé porque ele é um político inteligente, já comandou Marisópolis por 20 anos e sabe aqui todas as ramificações familiares da cidade, ele sabe tudo. E Zé Vieira sempre gostou de liderar e hoje ele ser liderado, eu acho uma coisa meio diferente de toda a história política dele, de todo o perfil político dele. E ontem estranhei quando o prefeito deu a entrevista à imprensa de Cajazeiras, ontem foi dizendo que Zé Vieira e o filho teriam que vir para o PSB. Quer dizer, ele vai deixar ele lá amarrado, quer dizer, ele vai dar a pré-candidatura à vista ao filho de Zé Vieira, fica a dúvida no ar. Por que ele quer ele no partido dele? Por que ele não deixou o ex-prefeito Zé Vieira lá em outro partido? Aí é a questão, o X da questão. Acho que Zé Vieira deu um tiro no pé como disse anteriormente, poderia ter ficado aqui na oposição, hoje estava aqui conosco, foi convidado para estar aqui conosco, anteriormente, antes desse acordo que ele fez com o prefeito. Infelizmente, não teve, não obteve êxito aqui as conversações, achou melhor ir para lá. Acho também, Pereira, muita fraqueza, muita falta de compromisso do prefeito, porque o prefeito dizia a mim anteriormente, Zé Pedrinho, eu não tenho nem muito interesse de ser candidato em Marisópolis, eu só vou lá para descontar o que o ex-prefeito Zé Vieira fazia com meu pai, o que ele dizia com meu pai naquela eleição de 2004, aquilo está engasgado até hoje, fui acusado de roubar cachimbo de moto, fui acusado de desviar dinheiro, hoje sou acusado de desviar dinheiro da prefeitura de João Pessoa, tudo pelo ex-prefeito Zé Vieira, está entendendo? e eu vou para lá exatamente para desmistificar e se vingar do que ele faria com meu pai. Quando ele assuma a prefeitura, o primeiro ponto que ele faz na semana seguinte já é conversar com os adversários e começar a abandonar os aliados. Foi o que aconteceu. Levou um vereador que votou contra ele, eu não tenho nada contra, é um direito do vereador buscar melhora para ele, buscar melhora para ele, que não é para o povo, é para ele, está entendendo? Depois, consequentemente, essa aliança de Zé Vieira. Então, eu acho o seguinte, 30% do eleitorado de Zé Vieira pode ter ido para lá, porque ele arrumou 40 cargos e 70% dos gaviões que votou no prefeito já saiu de lá, está aqui conosco. Então, essa conta, Pereira, eu não sei tirar a prova dela lá no final, eu sei que ela vai dar errada lá, ela vai dar errada lá, porque esses 70% dos gaviões hoje estão conosco, eu tenho certeza disso. e apenas 30% dos votos de Zé Vieira foi para lá. Lucas não tem um grupo político dele para ele dizer quem elegeu o Lucas foi o grupo dos gaviões. E hoje, ele tem o grupo, o grupo que Zé Vieira levou para lá, com apenas 30% da densidade eleitoral. Então, eu acho que essas adesões feitas de Lucas com o ex-prefeito de Zé Vieira foi ruim para ambas as partes. E o futuro dirá, depois eu estarei aqui no seu canal, no seu programa para contar essa história. O futuro dirá que esse acordo foi muito ruim para os dois políticos. O senhor foi a pessoa que indicou o Lucas como candidato a prefeito e elegeu. Isso é um fato. Dentro dessa conjuntura, o senhor se sente traído pelo que aconteceu com o Lucas Braga? Sim, Pereira, Lucas foi um cara omisso comigo, covarde, sem compromisso. Quando eu digo a você que na primeira semana que ele assumiu foi logo procurar os adversários, porque ele não tinha compromisso comigo. E o compromisso dele tinha comigo era manter os compromissos. Ou seja, vamos governar, Lucas, com a base que nos ajudou, com a base que colocou você aí. E vamos continuar com os benefícios que o Zé Pedim fazia na cidade. O que era? Eu tinha um convênio com Santa Terezinha quatro anos. Só na eleição de Lucas, ou seja, no ano 2020, nós gastamos quase meio milhão de reais na situação de Terezinha. Pode fazer um comparativo hoje lá, que é coisa parecida com zero. Ele não faz nenhum procedimento. Lá nós fazíamos até cirurgia de alta complexidade, nós fazíamos lá. Cirurgia de 30 mil, de 20 mil, de 12 mil, de 5 mil, de 7 mil. Procedimento de pessoas com Covid. Fui lá buscar quase morto um regional, levei para lá, salvei, gastei 33 mil pela prefeitura, mas fizemos. E Lucas fechou a saúde em Marisópolis. Hoje a saúde está fechada em Marisópolis. Está na UTI a saúde em Marisópolis. A assistência social, com todo o respeito que tem a primeira-dama, a doutora Leia, mas nós estamos vendo também aí o desgaste, pereira. Na minha casa, de sábado, da sexta até a segunda-feira, era lotada de gente. Eu sempre ajudei as pessoas. Com o meu salário, eu ajudava as pessoas. E hoje não se vê isso em Marisópolis. Um botijão de gás, uma ajuda para uma feira, uma ajuda para uma passagem, uma ajuda para um remédio, uma ajuda para uma conta de água. Não existe mais. Zerou isso em Marisópolis. Então, eu lamento. Me acho que Lucas foi covarde comigo. É uma pessoa totalmente dissimulada. Ele não deveria ter feito isso. Se ele tivesse mantido o grupo dele hoje, ele estaria bem satisfeito. Ele sabe que o ex-prefeito Zé Vieira, só quem consegue manter ele é a prefeitura de Sousa. Ele não vai conseguir manter essa aliança. Porque ele vai terminar de quebrar a prefeitura. Porque eu posso lhe explicar. Zé Vieira nomeou 50 pessoas na prefeitura. O Luca botou 100 gaviões que voltou nele para fora para acomodar esse pessoal de Zé Vieira. Você está me entendendo? Para acomodar esse pessoal de Zé Vieira. Porque ele nomeou 50 e gratificou as 50 por partes iguais para dar esse dinheiro não sei a quem. Mas é dessa forma que foram feitas as alianças aqui. Então, Pereira, eu estou muito entusiasmado aqui com o meu pensamento renovado, na certeza que escolhemos a pessoa certa para tocar esse projeto. e fique certo disso. Vamos conversar muito durante todo esse processo. Isso aqui é apenas o começo. Isso aqui é apenas o começo. Uma reunião de alinhamento. E vamos aí caminhando. Pedir muita força a Deus. Que Deus me dê saúde. Dê saúde a todos os munícipes. Para nós continuar tocando o nosso projeto que é só fazer o bem à nossa população. A convocação que o senhor faz ao Grupo do Gavião como o senhor coordena e é o líder dessa condição para esse momento que se vê e se percebe um pré-lançamento de uma candidatura de cabeça de chapa das oposições nesse momento para os seus aliados. Eu faço aqui um apelo de um amigo simples a todo o Grupo dos Gaviões. Passo aqui uma mensagem de confiança. Acredito que você Gavião que votou nesse prefeito que está aí está completamente arrependido porque sabe como está hoje o tratamento. Não é fácil você ter o seu emprego e ser trocado por uma pessoa que votou contra o seu projeto e de repente você está aí na rua na eminência de voltar lá para abril do ano que vem no ano eleitoral e supostamente depois das eleições está na rua de novo e quem tem o privilégio é as pessoas que foram contra. Então eu quero passar uma mensagem aqui a todos os Gaviões compreenda aqui esse simples homem vamos mudar isso aí de novo vamos voltar novamente a liberdade para Marisópolis o projeto está só iniciando irei visitar todos vocês com os nossos pré-candidatos a prefeito a vice e a vereadores e a nossa base de líderes visitar todas as casas de Marisópolis como sempre fiz nunca deixei uma casa sem visitar só se fecharem a porta para mim graças a Deus até hoje não fecharam até na casa dos adversários eu entro e sou respeitado porque sempre trato todos da mesma forma então Pereira eu quero deixar uma mensagem aqui para os Gaviões sintam todos abraçados na certeza que nós aqui escolhemos a pessoa certa para governar essa cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025 obrigado 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 a você obrigado a toda população de Marisópolis obrigado a todas as pessoas que hoje humildemente recebeu o nosso chamamento e veio aqui participar desse grande evento grande abraço a todos